Olá turma, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda videoaula e na aula de hoje nós abordaremos sobre as tendências, as abordagens. Na aula passada nós fizemos um panorama em relação às dimensões da organização do trabalho pedagógico e a organização do trabalho pedagógico é cara para nós porque a nossa disciplina tem como objeto a gestão de processos educativos e a nossa disciplina não parte do princípio de que a aprendizagem se dê pela mera transposição do conteúdo programático dentro de uma sala de aula para um grupo determinado de alunos, mas essa ação educativa na sua gestão começa antes desse momento de transposição e vai muito para além desse momento de aula com um dado grupo de alunos. Por isso a organização do trabalho pedagógico é que é a alma, o cerne da gestão de ações educativas, da gestão de processos educativos. Nesse enquadramento nós vimos sete diferentes dimensões da atuação de quem gere sistemáticas de processos educativos. Vimos ensino-aprendizagem, a ambiência organizacional, a interação com a comunidade a partir do levantamento das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades da equipe que gera esses processos educativos, que o gere também. Vimos a necessidade de olhar para a gestão de pessoas, a gestão de processos, a infraestrutura do que a gente dispõe de ambiente, de físico, de rede, de recursos, equipamentos mobiliários, nessa dinâmica de subsídio à estrutura de trabalho e vimos também a gestão de resultados. Essas dimensões são caras para quem gere processos educativos. Na aula de hoje nós veremos as abordagens de modo mais cabal. Vamos a elas. As principais abordagens, há muitas outras, mas as principais abordagens são cinco. Há abordagem tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural. A abordagem tradicional, ela considera o papel da escola que é o de promover uma formação puramente moral e conteudista. Esse método, o tradicional, está pautado na transmissão e transposição do conteúdo por si. Bases morais são acolhidas fora do contexto de discussão dos problemas sociais. É uma pedagogia liberal e foca no esforço próprio e na autorrealização. As abordagens tradicionais, elas têm pontos positivos e negativos como em tudo. Os pontos positivos da abordagem tradicional é porque ela prima por um ensino, pelo domínio de conteúdo, por objetivos claros, por eficiência no rendimento acadêmico dos alunos, por uma metodologia, por uma estratégia de planejamento. Então essas categorias, objetivo, eficiência, ensino, metodologia, avaliação, planejamento, são categorias que não podem faltar na base do trabalho pedagógico. Sem elas, não há pedagógico. Esse é o ponto positivo da teoria tradicional. As teorias tradicionais têm como ponto negativo porque elas são de conteúdos moralistas, elas reproduzem culturalmente funções sociais, pai, mãe, filho, família, uma família nuclear, algumas condições convencionais, conservadoras, de reprodução das relações culturais. Isso foi superado, está sendo superado, a gente tem lutado muito para redimensionar essas questões, mas elas ainda existem na base da abordagem tradicional, esse conteúdo mais moralizante, reprodutor culturalmente das funções sociais. A outra abordagem, a abordagem comportamentalista, é uma abordagem que considera uma engenharia de formação de comportamentos para otimizar a integração do sujeito às suas relações sociais, pautadas em esquemas estruturais de modelagem das ações por estímulos. É uma pedagogia da modelagem do comportamento ou uma pedagogia condutista. Essa pedagogia é caro para ela modelar, treinar esquemas de respostas, por estímulo e resposta, punição e recompensa. Ela é experimentalista do ponto de vista do condicionamento operante. Ela geralmente treina modos de sentir, de realizar, de responder, da ação humana, daqueles que são treinados, modelados, para um dado conhecimento e comportamento que se pretendam. A próxima abordagem é a abordagem humanista. Essa abordagem, ela tem na sua metodologia, ela é centrada no aluno, valoriza as relações interpessoais no processo de aprendizagem e os processos internos da organização pessoal, nessa dinâmica de aprendizagem frente à realidade do que se estará a aprender. O indivíduo é um todo e não somente em seus esquemas de intelecto. A abordagem humanista, ela se difere das abordagens de humanização, da pedagogia libertadora, por exemplo, da pedagogia da problematização, por exemplo. A humanista, ela foca na interação humana em relação a alunos, entre alunos, alunos professor, professor e aluno, mas ela está preocupada, em essência, com o conteúdo, com o produto, com o resultado do processo. O humano, nas suas interações e dinâmicas, é visto e é valorizado em função do resultado dos processos. Esse resultado não é necessariamente a humanização dos sujeitos, mas é a qualidade de um produto em muitas vezes. Há uma diferença entre a abordagem humanista e abordagens de humanização. A nossa próxima abordagem da aula de hoje é a abordagem cognitivista. Essa é uma abordagem que tem sido cara ultimamente para os processos pedagógicos, porque ela prima pela percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, linguagem, pensamento. Então, é uma abordagem que está centrada em esquemas mentais, para que o processo de aprender a aprender se desenvolva de modo mais célere, com foco nessas categorias fundantes que eu gostaria de repetir, que é a da percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. É uma abordagem que está focada para a elaboração do pensamento e da linguagem dos sujeitos que são formados por ela em função de um processo de interação com um grupo em prol de um dado fim, de um dado fim geralmente comercial, geralmente competitivo, geralmente para o mundo da empregabilidade. Esquemas mentais e estruturas de raciocínio, a celeridade delas. A nossa próxima abordagem é a abordagem sociocultural. Ela considera a educação problematizadora ou conscientizadora. A educação é vista como um ato político e vai para além dos espaços e das dinâmicas escolares. Prima pela reflexão crítica em cenários de cultura e sociedade. Pedagogia da problematização, com ela nasce a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. Não somente a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, mas como abordagem sociocultural. Ela entende o sujeito se formando à luz das suas dinâmicas de interações sociais. Ela entende que esses sujeitos precisam entender o mundo, apreender o mundo para se posicionar nesse mundo, na direção de alterar as estruturas em que ele vive, ou reconhecê-las, ou entendê-las, ou situacionar-se no mundo em que ele vive. Da abordagem sociocultural nasceu a abordagem socioconstrutivista, sociointeracionista, a Pedagogia Libertadora, as Pedagogias Freireanas e a Educação Popular. Nasce aí dessa ampla frente, que é a abordagem sociocultural. As nossas abordagens, elas não podem ser consubstanciadas sem que a gente alcance cinco elementos. Seis, na verdade, mas tem dois combinados, que é a escola, o aluno, o professor, o processo de ensino-aprendizagem com o planejamento e a avaliação. Todas as vezes que nós queremos qualificar a estrutura metodológica, as estratégias de ensino em um ambiente escolar ou não escolar, nós necessariamente precisamos passar pela alteração qualitativa desses cinco componentes. sem que a gente mexa nesses cinco componentes, não em quatro deles e não em seis, pode até ser que seja em seis, mas nesses cinco, referencialmente, a gente não altera método pedagógico nenhum no sentido de qualificá-lo. Os métodos só rodam na escola ou em ambientes não escolares, porque há uma alteração de concepção, de experimentação, de fins em relação à escola, o aluno, o professor, o planejamento, o ensino-aprendizagem e a avaliação. São os elementos estruturais de convergência, de vivência, de internalização na escola ou não, ou em ambientes não escolares, de estratégias metodológicas, de gestão de processos educativos. Há algo caro recentemente na pedagogia de quem administra ações educativas, processos educativos, que é a gente entender o que é a interdisciplinaridade, porque a pedagogia das competências, a pedagogia de projetos, a pedagogia de transposição do conteúdo programático pela contextualização, por bases de habilidades, precisam de interdisciplinaridade. E há uma confusão muito grande no mundo educacional sobre a diferença entre multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. Vamos a elas, vamos usar uma obra clássica que introduziu no Brasil essa discussão do Hilton Japiasu. Então, a primeira delas é a multidisciplinaridade. É o que a gente já faz na escola. Ela se caracteriza por uma ação simultânea de uma gama de disciplinas em torno de uma temática comum. No esquema gráfico a gente vê três quadradinhos. É como se o primeiro fosse português, o segundo fosse matemática, o terceiro, por exemplo, fosse ciências. E aí o professor trabalha português isolado, na caixinha, no seu domínio disciplinar, matemática e ciências, de modo isolado também no seu domínio disciplinar. Todas as disciplinas são trabalhadas de modo isolado no seu próprio domínio disciplinar, uma após a outra. Então essa é a multidisciplinaridade, quando as disciplinas operam de modo isolado, só com seu conteúdo em si, na relação professor-aluno. O segundo esquema pedagógico que qualifica a multidisciplinaridade é a pluridisciplinaridade. Na pluridisciplinaridade já há uma interação das disciplinas entre si. O conteúdo de português conversa com o conteúdo de matemática e que, por sua vez, conversa com o conteúdo de ciências. O conteúdo de ciências, por sua vez, conversa com o conteúdo de língua portuguesa. Nesse plano pedagógico de trabalho, é como se nós levássemos a nossa turma, naquele exemplo clássico das nossas formações básicas das pedagógicas, para uma feira do produtor, por exemplo, e os alunos vissem qual o percentual do salário mínimo se compra os legumes e as verduras da semana. E legumes e verduras estão estudados em ciências com o percentual do salário mínimo em relação ao que eles comprometem do orçamento familiar semanalmente, vezes quatro em relação à semana por mês, voltam para a escola, expressam, exprimem, redigem, trocam as redações. Então, quando os conteúdos interagem entre si, quando um conteúdo ajuda na apreensão de um outro conteúdo, de um outro domínio disciplinar, nós temos a pluridisciplinaridade. É da pluridisciplinaridade que nasce a interdisciplinaridade. Vamos a ela. A interdisciplinaridade, ela tem na sua base a pluridisciplinaridade. No entanto, acima, numa relação hierarquicamente maior, há um eixo, há um tema gerador, há uma questão problematizadora. Então, nós estudamos português, matemática, ciências, para nós aprendermos a melhor nos portarmos em relação à água, para melhor entendermos o que é cidadania, para melhor entendermos como tratar o lixo que nós produzimos. Então, há sempre na interdisciplinaridade algo que é hierarquicamente superior ao trabalho das disciplinas entre si. As disciplinas estão na base e elas favorecem, na troca dos seus conteúdos, na socialização, na interação dos seus conteúdos, uma qualificação de entendimento, de comportamento, de trato, com algo que está convergindo o trabalho dessas disciplinas. Um eixo, um tema, uma questão problematizadora que congrega o trabalho pedagógico das disciplinas entre si. Em toda interdisciplinaridade, há algo para além das disciplinas que para ele converge o trabalho com elas. Na pluridisciplinaridade, não. Há a interação dos conteúdos entre si pelos conteúdos, um favorecendo o outro. Mas na interdisciplinaridade, partimos da pluridisciplinaridade para a qualificação de uma conduta, de um entendimento, de uma competência que nós precisamos, amparados pelos conhecimentos disciplinares. A transdisciplinaridade é um pouquinho mais complexa, mas não tanto. Ela nasce da interação disciplinar para além da interdisciplinaridade. São vários grupos interdisciplinares agindo entre si. Em uma escola, por exemplo, há 11 professores, o professor de matemática, estão todos os 11, os 12, os 20 professores interagindo em uma mesma experiência pedagógica. Só que o professor de português conversa com o de matemática e que, por sua vez, também conversam ambos com o de física. Mas o professor de português não conversa necessariamente com o de filosofia, porque os horários não combinam. Mas o de filosofia conversa com o professor de língua portuguesa e com o de geografia também. Estão todos dentro de uma mesma experiência pedagógica. No entanto, nem todo mundo conversa com todo mundo. E, ainda assim, o conteúdo, o tema gerador, a questão, o problema, a conduta requerida em relação à competência, transversa em todas as atividades docentes, de todos os professores, de todas as disciplinas. Todos cooperam com um projeto de trabalho por competência, na direção do mesmo conjunto de competência. No entanto, nem todos conversam entre si, porque há diversos grupos em interseções várias atuando entre si em prol daquela experiência pedagógica. A transdisciplinaridade é o transversalizar de uma competência e da ação docente em prol de um projeto interdisciplinar, onde os professores no todo operam naquele projeto, mas não necessariamente todos interagem com todos, mas todos colaboram com uma mesma destinação pedagógica, o mesmo projeto pedagógico no qual todos estão, no qual todos cooperam. Além dessa estrutura, existe uma necessidade imensa de quem gere processos educativos trabalhar com a organização sistemática dos fins pedagógicos da instituição, quer seja ela uma escola, uma cooperativa, uma faculdade, um curso superior, a sua instituição educativa. Então, o primeiro é o marco situacional. Todo mundo que gere ações educativas precisa necessariamente situacionar-se diante dos dilemas, dos problemas, do que precisa ser feito. Nesse marco situacional, nós levantamos a sociedade que a gente tem, os princípios norteadores de educação que a gente precisa, a estrutura que a gente tem de trabalho, de infraestrutura, de pessoal, os professores e funcionários que temos, os acadêmicos que temos, os alunos que temos, as contradições com as quais lidamos, os conflitos referenciais em relação ao que a gente precisa superar, de dilemas mesmo que estão nas práticas docentes ou não, ou que surgem dentro dela como a desagregação do corpo docente por vezes. E como é que a gente reflete as necessidades de apreensão teórica, de organização da prática, de relação teoria e prática na escola? Como é que a gente se porta diante do que a gente tem? O que a gente tem para dar conta? Então, esse marco situacional, ele precisa existir primeiro, é uma etapa de planejamento sobre que contexto a gente está em relação ao que a gente precisa e deve caminhar. O segundo marco é o marco conceitual, é importantíssimo, tão quanto o primeiro. Dentro desse marco conceitual, nós vamos elaborar o que é que a gente entende por educação e por aprendizagem. O que é que a gente entende por mundo do trabalho, por trabalho? O que é que a gente está compreendendo por cultura? O que é que a formação que a gente empreende com os nossos alunos favorece a cultura que eles têm de empregabilidade, de formação, de continuidade no aprendizado, de aprender a aprender, de relação com o diferente, de tolerância, de participação e compreensão das relações democráticas que a sociedade tanto precisa, no que é que o nosso conteúdo altera, qualifica, colabora com a cultura dos nossos educandos. Porque todo o processo de gestão de ações educativas precisa, de algum modo, influenciar, subsidiar a formação cultural dos educandos com os quais trabalha também. O que é que a gente entende por conhecimento e por ciência? Por hominização, por sociedade, por tecnologia, por cidadania, por inclusão, por avaliação, por autonomia, por gestão. Então o marco conceitual é um espaço no documento de planejamento, na dinâmica de planejamento em que nós vamos dimensionar o que é que a gente está entendendo por categorias caras que dimensionam, que aportam o nosso fazer pedagógico. Porque se nós não tivermos um consenso sobre o que é conhecimento, cada um caminhará trabalha numa direção diferente, num processo de tensão, de desagregação, de não unificação do grupo. Se nós não tivermos um entendimento sobre educação, sobre cultura, sobre trabalho, sobre sociedade, sobre aprendizagem, cada um que opera na sua frente docente trabalha em uma dada direção diferente. Isso fragmenta, isso compromete, isso de algum modo tensiona, entrava processos de compromisso social, de missão, de visão de futuro, de valores institucionais. Isso fragiliza o processo de organização da organização. E sem uma boa organização sistêmica, a organização não pode ser chamada organização. Então o marco conceitual é esse momento em que a gente qualifica aquilo que nos unifica e que referencializa os porquês da nossa atuação docente. O outro e último marco é o marco operacional. Com quais instâncias colegiadas a gente conta para fazer o que a gente precisa? Como é que a gente avalia tanto os docentes quanto os discentes quanto o rendimento institucional da nossa organização? E a avaliação do currículo, da matriz curricular? A gente está a pari-passo das demandas sociais. A avaliação... Quais são as últimas reformulações que a gente fez nesse currículo, nessa matriz curricular? A avaliação das atividades a partir da sala de aula, como se dá? Nós temos unificado a sistemática de avaliação ou cada professor avalia de um modo diferente, em um período diferente, com instrumentos dispares entre si. Ou a gente tem uma sistemática de avaliação em relação a um dado quadro de competências, a um dado quadro de valores. Então essa sistemática de avaliação do desempenho discentes é preciso ser discutida, referencializada. Do contrário, a nossa atuação docente, fragmentada, desconexa, tende a comprometer o processo de organização da nossa organização, fragilizando-nos, implicando em ineficácia organizacional. E um outro determinante elemento do marco operacional é a pesquisa com os nossos egressos. Onde eles estão? Como estão? O que estão fazendo? O que eles nos sugerem? Então pesquisar sobre as compreensões dos nossos egressos é fundamental para que a gente alinhe, não somente em relação às demandas, também em relação às demandas, mas em relação à parte mais imaterial, mais processual da organização que a gente precisa envidar. Isso gera relação de pertença, isso gera mais afetividade, mais significado nos nossos fazeres pedagógicos, no nosso cotidiano de trabalho na instituição. A nossa aula de hoje era sobre essas questões básicas. Dúvidas podem ser lançadas aqui na plataforma que nós vamos conciliando com o material didático que nós dispomos nos textos em cada uma das nossas unidades. Vamos trabalhando, vamos produzindo. Disponham e boa continuidade nos estudos. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.